O filme Perdido, cara, é um quadrinho diferente, que é uma ode ao cinema, utilizando diversas técnicas de pintura, de desenho, enfim, cara, um quadrinho espetacular, um quadrinho diferenciado, um quadrinho ímpar que você vai conhecer comigo agora. O filme Perdido, cara, que quadrinho espetacular esse aqui, vamos lá, o que a gente tem aqui? Bom, primeiramente, nós temos a história, então, de um grande inventor, que ele inventou o cinematógrafo, antes dos irmãos Lumière, antes de todo mundo aí, ele fez, então, esse cinematógrafo, ele teria inventado o jeito de fazer o cinema, mostrar o cinema, fazer esse vídeo, com as imagens, né, que se mexem, etc, né, e é esse cara aqui, esse cara que se chama Luiz Le Prince, ele tem aqui a história dele, que é a história que está sendo contada aqui, ele tinha, ele pegou um trem de Dijon até Paris, onde que ele ia fazer, então, o, fazer a, registrar a sua invenção, tá? Aqui, esse primeiro capítulo, e eu não vou falar toda a história que está aqui, porque, assim, o principal mesmo é essa história do inventor, que ele criou, então, aqui, o cinematógrafo, que está mostrando como é que ele fez aqui, né, ele precisava de mais luz, né, ele tinha esse aparato aí, que ele tentava fazer as coisas animadas, né, ele precisava de mais luz pra fazer isso, né, e ele foi criando essa invenção aí, e que daí, por fim, então, quando que estava certo, ele foi registrar essa invenção, tá? Só que o problema é que, nesse trem, ele nunca chegou até Paris, ele desapareceu no meio da viagem, e não registrou essa tal invenção. Então, nós vamos ver o que que teria acontecido no meio dessa história, pra, com que ele não tenha chegado lá em Paris, que ele não tenha registrado essa invenção. Aqui, vale ressaltar que cada capítulo desse livro é feito com um estilo de arte diferente, né, ele é desenhado com diferentes técnicas e com um estilo completamente diferente, não parece o mesmo autor, né, que desenhou tudo, mas foi. E vale ressaltar também que cada capítulo, então, é retratado como se fosse um cineasta que tivesse feito. Por exemplo, esse primeiro aqui, seria esse Eugênio Bonaventura, que seria um, que é um francês de 1920, teria feito esse trecho da história. Ou seja, cada capítulo é um trecho dessa história do Leprince aqui, como se fosse um filme feito por um diferente realizador, um diferente cineasta, um diferente diretor, tá? Então, esse primeiro capítulo é feito nesse estilo aqui, de carvão, etc. O segundo capítulo já é um estilo mais noir, meio estilo do espírito, assim, né, o desenho, etc. E é um filme chamado Paranoia, dirigido por Charles Clay, que é um outro diretor que existe, e, enfim, né, tinha esse estilo aí de mais noir. E aqui mostra como assim, ó, dirigido por Charles Clay, nos Estados Unidos, 1949. Então, reflete a época e o local em que esse filme teria sido rodado. Então, a gente tá vendo aqui diferentes diretores fazendo diferentes trechos da história que aconteceu com esse inventor. Então, com diferentes técnicas. Então, um negócio muito louco. Cara, é muito legal. E a história aqui, então, ela vai se passando, contando pontos diferentes aqui nesse momento aqui. Ele tá meio paranoico, ele tá com medo que vão roubar ele, né? Então, ele tá fugindo do trem ali, fugindo de algumas pessoas ali que ele acha que estão perseguindo ele. E até o ponto, então, que ele desembarca do trem numa estação diferente. Não era a estação que ele deveria desembarcar. Daí até mostra que tem... São, assim, as inspirações por trás desse quadrinho são bem interessantes. Aqui é um estilo mais noir. Lembra o Hitchcock, outros autores, o Orson Welles. Enfim, né, é um estilo mais noir de cinema. Depois, a gente vai ter, então, uma passagem como se fosse um filme rodado na Coreia do Sul, no ano de 2000. E é um estilo coreano, assim, mais com ângulos estranhos, vamos dizer assim, né? Não é um ângulo muito comum, com uma colorização bem diferente. Aqui a gente já tá saindo do preto e branco, entrando no colorido. Então, são ângulos bem diferentes, assim como é o estilo do cinema coreano. E tanto o próprio personagem, ele muda as suas feições conforme o diretor, vamos dizer assim, né? Então, seria um filme rodado na Coreia, então é um personagem com mais feições coreanas. E aqui ele tá, então, no meio de um carnaval, né? Ele cai no meio de um carnaval, ele se machuca ali no meio. Tem toda a questão, assim, mais de sangue, né? Aquela coisa mais violenta, olha só. Essas questões mais violentas aí do cinema coreano, como a gente já conhece aí do Old Boy, por exemplo, né? Parasita, entre outros filmes aí, que tem uma estética mais violenta, mais sanguínea, vamos dizer assim. Aqui a gente já tá num outro estilo, aqui é um estilo dos Estados Unidos, de John Griffith, de 1956. Então, essa passagem, então, já tem um estilo um pouco diferente, já é com uma pintura um pouco mais granulada, né? E, enfim, a história vai se passando assim, tá? Mudando os diferentes autores, né? Como se fossem diferentes diretores de cinema, contando diferentes passagens e assim vai. Olha só, aqui já é um estilo mais de um estilo brasileiro, aqui, que tá dizendo. Cara, a arte muda completamente. E vai passando aqui por diferentes estilos. Aqui já é um estilo, assim, a arte lembra um pouco o estilo do Robert Crumb, né? Aqui é um filme chamado A Balada do Homem Desaparecido, por King Johnson. Aqui já muda também as pessoas, como eu falei, já ficam uns autores, uns atores negros, aqui como principais. Aí é meio que um estilo musical, aqui que tem um pessoal cantando. Aqui já é um filme que teria sido rodado no México, então tem uma paleta de cores mais quentes, né? Um estilo mais... naquele estilo mais mexicano, assim, mais colorido, né? Cores mais marcantes. E é um filme também, assim, todos os filmes carregam não somente o estilo visual, mas algumas coisas do estilo do que os próprios autores aí das nacionalidades, enfim, trazem. E aqui é um... como é um negócio mexicano, ele tá trazendo uma simbologia bem católica. Ele tá falando aqui sobre Jesus, Judas e etc, né? Nesse estilo aqui dessa passagem. Depois, nós temos aqui um capítulo que se passa no Japão. Daí aqueles filmes japoneses antigos que tem um... também um contraste bem alto, focado em silhuetas, ou seja, assim, cara, é um filme... como se fosse um filme japonês, assim, de uma época que eles faziam esses... Era um cinema, assim, que era preto e branco, claro, mas, assim, bem contrastante, né? Que daí fazem... fica bem marcado, assim, as... as feições das pessoas, assim, os contornos, vamos dizer assim, tá? Aqui a gente já tem, então, um filme que se passava... que se passa no Irã, né? Foi rodado no Irã, então é um estilo bem diferente, né? O filme iraniano não é muito a minha, né? Mas, enfim, é um estilo, assim, que é... basicamente é uma cena, e o pessoal aqui conversando, aqui tem alguns erros de gravação, aqui, etc. Enfim, é um cinema bem experimental. Depois nós temos um outro filme aqui que se passaria nos Estados Unidos, rodado nos Estados Unidos, por Henry Flower, também, assim, é um estilo mais cartunesco, vamos dizer assim. E daí também tem, assim, uma... é um pouco comédia, dá pra se dizer, assim, né? Que tem umas situações engraçadas que se passam, com uma vibe mais de circo, né? Enfim, é um filme musical de comédia, dá pra se dizer, tá? Depois a gente vai pra um estilo da União Soviética. Então, cara, é toda aquela estética soviética bem marcada, assim, que principalmente a gente vê isso principalmente nas questões publicitárias dele, né? Que é esses grandes banners, né? Grandes cartazes fazendo propaganda de algumas coisas. Cara, é um estilo bem maluco aqui. Depois nós temos aqui um filme que se passaria em Mali. Também é uma estética bem diferente, aqui com certeza nunca vi nada de Mali, mas é bem interessante o jeito como que ele conta essa história. Mas não vou contar pra não dar muito spoiler, eu quero mais mostrar a arte aqui pra vocês, né? Depois a gente tem mais um outro estilo aqui, que daí se passaria na Suécia. Também é um estilo bem diferente, aqui lembra umas pinturas, assim, os pintores, sei lá, estilo Van Gogh, coisa assim, né? Claro, o Van Gogh trabalhava com outra paleta de cores, mas enfim. Depois, esse capítulo aqui eu achei o máximo, esse aqui se passaria na Itália. E daí é a história de um cavalo. Então, cara, é uma história bem maluca, assim, que daí tu pensa, pô, mas essa história não tem a ver com a história ali do tal do inventor, né? Que parece que a história vai se perdendo no meio, mas tem a ver, ainda é a história do cara. Enfim, bem maluco, bem louco aqui, bem legal. Depois a gente tem aqui um estilo alemão, que é aquele estilo bem contrastante, né? Tipo, aquele Nosferatu, né? Esses filmes aí, desse expressionismo alemão. Então, é bem, uma atmosfera bem pesada, bem marcada, assim, bem contraste, né? Em preto e branco, bem louco aqui, né? Que fala sobre... Aqui, cara, conforme vai passando a história, vai mostrando que o tal do inventor aqui, ele tem seus ídolos e seus desafetos, assim, pessoas que ele não gosta, que são inventores também. Aqui a gente vai pra um outro estilo da Alemanha, de outra época. Já é mais documental aqui, então já entra nos bastidores, assim, como... Por que que essa história tá escrita assim? Aqui ele explica. Aqui a gente já tem um outro estilo da Tchecoslováquia, então é com essas massinhas aqui, né? Boneco de massinha, etc. Meio que mostrando umas consequências já da história aqui, como se fosse no futuro do tal do inventor, né? Aqui tem um outro estilo mais experimental, vamos dizer assim, que é uma doideira total e absoluta. Aqui já é um negócio da Armênia, daí já é um estilo mais... Lembrando aqueles vitrais de igreja, né? E aqui, por fim, então, no capítulo final, que seria, então, o vídeo que o tal do nosso inventor aqui, o Le Prince, teria filmado aí como o final dele, né? Tipo, o que que foi... o filme que ele fez pra mostrar ali foi esse, né? Enfim, aí a gente já tem aqui umas outras... uma finalização aqui da história, mas enfim, cara, como vocês viram, é uma loucura, é um negócio absurdo de bom. Esse filme perdido, vamos dar mais uma destrinchada nele agora. Pessoal, como vocês viram, esse quadrinho aqui, o filme perdido, é escrito por César Gananian e com a arte do Chico França. Os dois fazem um trabalho espetacular, como vocês viram, a arte dele aqui é um desbunde, é uma coisa completamente fora da curva, porque cada capítulo é um estilo de arte diferente. Além disso, tem toda essa questão aí, né, desse inventor, o Louis Le Prince, que teria inventado, então, o cinematógrafo antes de outros inventores, antes dos irmãos Lumière, antes de Thomas Edison, né? Enfim, aqui a gente vai ver a história do que que teria acontecido com esse inventor, por que que ele não chegou em Paris, o que que aconteceu no meio do caminho. E o mais genial aqui dentro é justamente que cada capítulo, né, cada etapa ali dessa viagem, daquilo que poderia ter acontecido, aqui são retratados como se fossem feitos por cineastas diferentes e países diferentes aí, todos mostrando uma mesma história, porém, como se fosse uma história rodada em mais de 100 anos de cinema, né, então, trazendo grandes momentos do cinema, grandes estilos, né, do cinema, sendo mostrados dentro de um quadrinho. Cara, eu sou muito fã de cinema, eu trabalho com audiovisual, então, cara, meu sonho era fazer cinema, né, fazer essas coisas aí, fazer série, enfim. E, cara, eu sou muito fã de cinema e eu adoro, né, o tema e, cara, esse quadrinho aqui eu acho que é um resumo, cara, uma obra de arte mesmo, assim, é um resumo de todos os estilos, assim, os grandes estilos, né, de cinema que já estiveram aqui na história. E, cara, juntando com o quadrinho que é o meu maior amor hoje, né, cara, isso aqui resume todas as minhas paixões, tá? Tem uma arte espetacular, são as histórias ali, as coisas que se passam aí no meio, são coisas absurdas e eu adoro coisa absurda. Então, tem muitas histórias aí dentro que são coisas que não fazem muito sentido, enfim, coisas que teriam que acontecer de uma forma muito peculiar, né, teria uma série de acontecimentos bem peculiares na vida ali desse cara, mostrando o porquê que ele não teria chegado, né, em Paris. Então, do ponto que ele saiu do tal do trem até o ponto final aí, né, que foi o jeito que foi mostrado aqui dentro. Então, cara, pra mim é um espetáculo, cara, vale a pena, tá? O filme é perdido. Se você gosta de cinema, se você gosta de quadrinho em si, sabe, aqui reúne o melhor dos dois mundos, é um absurdo de bom esse quadrinho aqui. Fica a dica, Quadrinhos na Cia tá lançando uma série de vídeos aí, né, no Instagram, então fica também essa dica pra vocês. Vocês gostaram do vídeo, que gostaram da obra, enfim, querem conhecer mais sobre isso aqui? É muito bom pra conhecer os bastidores dessa obra. E lá no Instagram da Quadrinhos na Cia tem uma série documental falando sobre cada estilo de arte que foi utilizado aqui, mostrando os autores falando sobre o processo de criação desse quadrinho. Cara, é um quadrinho espetacular, é um projeto fenomenal. E esse complemento, né, desses bastidores aí mostrando como que foi criado cada coisa, cara, é uma cereja de ouro em cima desse bolo maravilhoso, gostosíssimo e muito lindo. Fica meu abraço aí pros dois autores, o César e o Chico. Cara, vocês mandaram muito bem isso aqui e se você gostou aqui, né, vá atrás dessa obra que vale muito a pena pra mim. É um dos grandes quadrinhos que passou pela minha mão nesse ano de 2023. Então fica a dica aí pra você também conhecer o filme perdido. E se você chegou até aqui, obrigado pela presença, obrigado pelo seu like. Dá um like agora se ainda não tinha dado e se inscreva aqui pra grandes obras como essa. E compartilha esse vídeo aí pros pessoal que você sabe que gosta de cinema, que gosta de quadrinhos, enfim, pra ver essa obra tão genial como é o filme perdido. Um forte abraço e tchau.